Quando o dia amanhecia Espora na anca, era casco que tinia Eu saía no galope, às vezes no trote A estrada rompia Meu arreio prateado No balanço retinia De longe se conhecia O peão gaúcho do chapéu tapeado Lanço de seda vermelho Um par de bota macia Com meu pala de cetim Botão de marfim que até reluzia Na estância São João Na janela me esperava A donzela que eu amava A prenda linda do meu coração Meu cavalo já sabia Toda a minha intenção Encostava na janela E a morena bela me apertava a mão Na garupa com cuidado A morena se sentava Pra cidade eu rumava Calopando com meu bem amado Aquilo que era a vida Sempre vivendo folgado Pra dizer bem a verdade Eu sinto saudades do tempo passado